Ah, como o dia está bonito E eu aqui tão infeliz sem ter você Vou morrendo a cada instante Vou tentando me conter Mas o pranto dos meus olhos Não consigo esconder Com você eu aprendi Que é solidão Você me mostrou O que é saudade Tentei contar mentiras No meu coração Mas ele quer você aqui Mentira ou verdade Pega o telefone e me liga Estou aqui tão só Sem ter você Me diga como vai a sua vida Pois a minha está difícil de viver Com você eu aprendi Que é solidão Você me mostrou O que é saudade Tentei contar mentiras No meu coração E se ele quer você aqui Mentira ou verdade Pega o telefone e me liga Estou aqui tão só Estou aqui tão só Sem ter você Me diga como vai a sua vida Pois a minha está Pois a minha está difícil Pois a minha está difícil de viver Pega o telefone e me liga Estou aqui tão só Estou aqui tão só Sem ter você Me diga como vai a sua vida Pois a minha está difícil de viver Pega o telefone e me liga Tchau 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 Obrigado.